Eu espero poder fazer vários exercícios esse mês, porque, né, é que esse vídeo não sai da minha vida, nem o Pornhub, pornografia em si não sai da minha vida, assim como não sai da sua vida, ou talvez não, né, porque eu não sei quem tá me olhando do outro lado, então talvez que você tenha uma vida normal, ou seja, eu que fica desperdiçando energia por aí, vendo casais fazendo alguma coisa que você quer fazer. Você nunca vai fazer, ou talvez faça, ou talvez faça sem sentir nada em troca. A verdade é que é porque eu não posso fazer, né, por vários motivos que eu gasto energia, e por não me alimentar, nem saber gastar minha energia direito, acaba que o meu corpo fica, obviamente, fraco. E uma vez eu assisti, é, o Operário, e eu vi que o corpo do protagonista é praticamente igual o meu, eu sou tão magro quanto ele, quando eu vejo a minha magreza, cara, eu fico pensando, caralho, velho, que merda. E aí